Olá pessoal, estamos agora começando a videoaula 11 e a videoaula 11 ela traz um tema muito bacana, interessante, mas que ele não é muito simpático para quem está fazendo a prova do exame de insuficiência por exemplo, qualquer outra que envolve, por exemplo, ter concurso que envolve custos que é o método ABC, que é custeio baseado em atividades e o TD-ABC, que é custeio baseado em atividade e tempo, mas como está lá no editar os métodos de custeio, eu vou passar para vocês como é que funciona o ABC e como é que funciona o TD-ABC, um detalhe bem importante que eu quero que vocês anotem agora o ABC, o ABC ele custeia baseado nas atividades, então olha só, o coração do ABC são as atividades, coloquem uma observação, uma flechinha atividades é o que move o custeio ABC e o que move o custeio baseado em atividade e tempo como o próprio nome diz, a atividade é o tempo dos dois, o melhor, vamos falar assim, é o TD-ABC mas nós não estamos aqui para dizer qual que é o melhor, qual que é o pior porque se fosse, por exemplo, se a banca escolhesse só os melhores métodos de custeio com certeza absoluta ela traria umas duas questões do ABC e o TD-ABC e ela não vem trazendo isso mas nunca se sabe, então por isso que eu vou preparar vocês que se tiver uma questão relacionada a ABC e TD-ABC na prova do exame de insuficiência vocês cheguem lá e resolvam a questão, não deixem resíduo nenhum ok pessoal, então vamos lá por exemplo, tudo começa com um exemplo eu tenho o produto A, o produto B e o produto C eu tenho mão de obra, outros custos mão de obra, por exemplo outros custos indiretos aqui e de material ok, o total de 105.080 dos três mas o que tem que ficar claro aqui ora, o material direto e a mão de obra direta professor, como é que eu sei que é mão de obra direta? porque já está alocada aos produtos se está alocado aos produtos significa que foi alocado de maneira direta caso contrário, ela necessitaria de rateio ou então ela estaria aqui dentro estes 30.380 é que eu vou jogar para o produto A, para o produto B e para o produto C com base em alguma coisa professor, eu já vi isso no método por absorção o senhor falava assim aloque para o produto A, para o produto B e para o produto C com base no material consumido com base na mão de obra com base nas horas máquinas com base no custo direto lembram da aula do absorção? quem não lembra ainda, pessoal voltem lá depois e assistam de novo essa aula só que agora já foi dado um passo a mais que foi ter feito o que? separado por departamento lembram? nas últimas duas aulas foi separado por departamento na aula 9 e na aula 10 pois agora vai separar não por departamento mas por atividade por exemplo, olhem só eu vou ter as atividades eu vou identificar quais são as atividades da empresa e para cada atividade eu vou ter um direcionador direcionador nos livros você vai encontrar cost drivers são direcionadores de custo estes direcionadores de custo é que vão pegar o valor e vão jogar para os produtos olhem só, pessoal por exemplo, eu tenho lá a atividade de receber matéria-prima a atividade de receber matéria-prima tem um direcionador por exemplo, que pode ser usado é o tempo dos lotes recebidos olhem só, pessoal se eu usar o tempo dos lotes recebidos eu estou falando do ABC ou do TDABC o que vocês acham? tempo dos lotes recebidos professor, se é tempo entra no TDABC exato agora, professor, dê um exemplo se aqui, por exemplo, não fosse tempo por exemplo, ao receber matéria-prima quantidade de lotes recebidos é uma atividade quantidade de lotes recebidos é uma atividade tempo dos lotes recebidos é o tempo utilizado para receber matéria-prima então, por exemplo agora, nesse exemplo para vocês eu vou dar o exemplo porque o jeito de fazer é o mesmo do ABC e do TDABC o que vai mudar é o direcionador que ao invés de ser um direcionador de atividade vai ser um direcionador de exato, de tempo por exemplo, olha só estocar matéria-prima tempo dos lotes estocados controlar estoque tempo dos lotes controlados professor, para um pouquinho me dá um exemplo ao invés de tempo aqui controlar estoque um exemplo de atividade quantidade de lotes controlados a quantidade mas o TDABC vai além ele olha o tempo porque, por exemplo, se eu demoro se eu pego, por exemplo, 100 lotes controlados o ABC joga 100 iguais mas daqui a pouco um lote consome metade do tempo do que os outros 99 então, o custeio baseado em atividade de tempo TDABC, como ele usa o tempo ele vai dizer para aí vai consumir custo com base no T de tempo que foi colocado aqui operar máquinas tempo de operação de máquinas manutenção de máquinas tempo de manutenção de máquinas e almoxarifado tempo em cada requisição ok, pessoal? então foi separado os 30.380 através dos direcionadores nesse caso aqui direcionador de tempo ok? agora tem que ser identificado por exemplo olha só o tempo dos lotes recebidos que foi para o produto A para o produto B e para o produto C esta parte aqui ela vem dada para vocês ok, pessoal? ela vem dada o que vocês vão ter que fazer com isso aqui? de novo é transformar em porcentagem por isso, pessoal quem ainda não se ligou como é que calcula como é que transforma em porcentagem estudem voltem façam porque isso é a base é a base do custo o custo que não é alocado direto ele tem que ser movido por alguma coisa seja a absorção seja o departamento seja a IBC seja o TDABC todo ele necessita transformar em porcentagem para depois alocar o custo ok? vamos tentar por exemplo pessoal olha só o primeiro tempo de lotes recebidos tem 206 pode ser minutos hora não interessa destes 90 foi para o produto A olha de 206 90 foi para o produto A ou seja 43.69 como é que eu chego nesse valor, professor? de novo de duas formas se eu não tenho HP 90 dividido por 206 vou até fazer junto dividido por 206 vezes 100 43.68 está ele aqui 69 arredondando 6893 ou eu posso fazer para HP 206 enter 90 essa aqui porcento total 43.69 arredondando o porcento que está aqui ok pessoal? feito isso agora é barbada por exemplo vou pegar vou salvar esse 43.68 dando STA1 na calculadora STA1 grava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até .1, .9 e o RCL1 RCL2 até RCL.9 busca de volta isso é legal para quem quiser trabalhar com o HP ok? agora eu vou saber o seguinte qual é que é o valor olha só o valor de receber matéria-prima é 7 mil dos 7 mil 43.69% foram para o produto A quanto? 3.058.25 então eu vou pegar o 7 mil vezes 43.69% para o A 8.74% para o B 47.57% para o C até jogar todos os 7 mil faço isso para o A faço isso para o lote estocados faço isso para todos de novo pessoal quero que vocês façam aqui deem uma olhada como é que é feito o primeiro vou fazer mais o segundo com vocês depois a lógica é sempre a mesma dos 800 reais de lotes estocados olha só vamos lá voltar aqui nos lotes estocados 12 foi para o produto A de 135 tempo de lotes estocados 12 foi para o produto A 8.89% foi para o produto A vou botar no STO1 aqui qual é o valor dos lotes estocados é 800 808.89% eu cheguei em 71.11% para o produto A olha 833.33% para o B 57.78% para o C e até eu chegar em 800 reais que são que é a alocação de todos eles feito isso pessoal olha aqui aquela tabelinha que estava antes ela vem para cá agora dê uma olhada por exemplo 2.266 vem para cá e eu tenho de material direto então onde é que saiu isso professor eu não mexi nele está aqui 29.800 do material direto aqui mais o que ele recebeu via rateio com base no tempo eu chego no total do indireto somando o direto mais o indireto eu tenho o custo total devido pela produção que a produção está aqui quem quiser dar uma olhada na produção lá no slide 153 por exemplo do A6000 dá 5.98 4.87 para o B e 4.69 para o C ok pessoal vamos lá façam tem que fazer é fácil busquem fazer volta a dizer mesmo que não tenha caído até agora não tem nada que diga que não vai cair o edital diz que pode cair então vale a pena estudar pessoal ok ficamos aqui com ABC e vamos agora para nossa vídeo aula 12 a nossa última aula e vamos tratar sobre precificação tome um cafezinho uma água descanse um pouco e voltamos até mais